E hoje eu trago para vocês 10 coisas que te disseram antes de você reencarnar. Uma mensagem muito bacana do nosso amado Chico Xavier. Todos nós sabemos que antes de reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório, levando sempre em consideração a nossa necessidade de evolução através das provas e das expiações. Além disso, nós somos avisados, nós somos alertados sobre alguns pontos da nossa estadia aqui no plano material. Então nós vamos ver aqui hoje 10 desses pontos que a partir do momento que nós passamos a entendê-los, a nossa vida vai ficando sempre melhor, mais tranquila e a nossa fé se renova, assim como a confiança nos designos de Deus. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Você receberá um corpo, poderá amá-lo ou odiá-lo, mas ele será seu todo o tempo. Você aprenderá lições. Você está matriculado numa escola informal de tempo integral chamada vida. A cada dia terá oportunidade de aprender lições. Você poderá amá-las ou considerá-las idiotas e irrelevantes. Não há erros, apenas lições. O crescimento é um processo de ensaio e erro, de experimentação. Os experimentos mal sucedidos são parte do processo, assim como experimentos que, em última análise, funcionam. Cada lição é repetida até ser aprendida. Ela será apresentada a você sob várias formas. Quando você a tiver aprendido, passará para a próxima. Aprender lições é uma tarefa sem fim. Não há nenhuma parte da vida que não contenha lições. Se você está vivo, há lições a serem aprendidas e ensinadas. Lá só será melhor que aqui, quando o seu lá se tornar um aqui. Você simplesmente terá um outro lá que novamente parecerá melhor que aqui. Os outros são apenas espelhos de você. Você não pode amar ou odiar alguma coisa em outra pessoa, a menos que ela reflita algo que você ame ou deteste em você mesmo. O que você faz da sua vida é problema seu. Você tem todas as ferramentas e recursos de que precisa. O que você faz com eles não é dar conta de ninguém. A escolha é sua. As respostas para as questões da vida estão dentro de você. Você só precisa olhar, ouvir e confiar. Você se esquecerá de tudo isso e ainda assim você se lembrará. Bom pessoal, essa mensagem eu encontrei em um grupo espírita na internet. E esse grupo diz que é uma mensagem de Chico Xavier. Eu procurei, é claro que não dá para procurar na obra inteira de Chico Xavier, cerca de 500 livros, 10 mil cartas psicografadas. Mas eu li, eu analisei e ouvi muita verdade aqui nesses 10 pontos apresentados então nessa mensagem. Se alguém tiver a confirmação que realmente é uma mensagem de Chico Xavier e onde ela está, eu gostaria de pedir o favor para deixar então aqui nos comentários. Então pessoal, nós podemos ainda fazer mais algumas considerações sobre o processo de reencarnação. Olha só, a crença pessoal na reencarnação, ela é baseada no fato de que o espírito é imortal e precisa passar por várias encarnações para alcançar a perfeição espiritual e a perfeição moral. Esse processo é uma das leis naturais do universo que permite que os espíritos evoluam e progridam através da experiência e aprendizado em várias encarnações. A reencarnação, pessoal, eu digo muito isso aqui no canal, ela é uma forma de justiça divina. Ela é um exemplo da justiça de Deus, pois cada pessoa é responsável pelas suas ações e escolhas, sem aquela questão de que Deus queima os seus filhos eternamente no inferno, os filhos que erraram. Não. Ele é tão justo, ele é tão amoroso, que ele nos dá novas oportunidades de espiarmos os nossos erros e de aprendermos. Essas oportunidades são, portanto, as reencarnações. Agora, essas ações e escolhas sempre têm consequências. Essa é a lei de causa e efeito presente em todas as reencarnações que nós experimentamos. Além disso, pessoal, a reencarnação também permite que as pessoas se reúnam com seus entes queridos e amigos aqui na matéria, para que continuem seu trabalho juntos, para ajudar uns aos outros a evoluir e a superar sempre as más tendências. Outro fato importante é que o espírito encarnado tem acesso a orientações e a ajuda de espíritos desencarnados, os espíritos mentores, os guias, os espíritos amigos ou o anjo da guarda, como preferirem. Estes espíritos têm uma visão mais ampla da vida e da existência, então eles podem e eles ajudam todos os espíritos que estão, ora, encarnados. Eles nos ajudam a compreender melhor as nossas lições de vida e o propósito das nossas encarnações. Os espíritos encarnados, eles também podem se comunicar com os espíritos desencarnados através da mediunidade. e além disso, pessoal, através do processo de reencarnação, é possível que a gente alcance a perfeição espiritual através do desenvolvimento moral e do progresso intelectual. Isso pode, então, ser alcançado através da prática da caridade, da fraternidade, da solidariedade e do amor ao próximo através do estudo dos princípios espirituais e da verdade. Em resumo, então, pessoal, a reencarnação é uma ferramenta importante para a evolução espiritual e para a justiça divina. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! Um abraço a todos e que você está inscrito no canal e que você está inscrito no canal e que você está inscrito no canal.